MÚSICA Ah caramba! Pedroopa do céus você ta muito forte Toma 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 Tomaom Toma Que isso Pedroopa? Toma 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 Toma... Toma, 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 toma Toma, 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 calma Calma, 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 calma E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Galera, sejam bem-vindos ao último episódio Nossa série medieval E, mano, no último episódio aqui A gente vai batalhar, mas, mano, enquanto eu tô Explicando aqui pra vocês, eu vou fazendo aqui Meus itens, porque Eu tenho só 5 minutos pra me Beleza, mano, tamo aqui se equipando, velho Porque a gente precisa fazer armadura Rápido, eu já vou fazer aqui já O peitoral Já vou fazer aqui o peitoral, já vou fazer aqui a calça Eu vou fazendo assim, galera, porque Eu não quero gastar tanto ouro, porque eu preciso fazer Massa dourada também E isso que é o ruim do mod, tá? Deixa eu ver se dá pra fazer tudo já de uma vez Beleza, deu pra fazer certinho Tá, agora, se eu tivesse mais um ouro Dá pra fazer mais um, mas não ia adiantar nada Tá, vamos fazer aqui 2 capirotos Beleza, temos 3 capirotos Fizam todas as poções de Stranger lá Que eu falei pra vocês no último episódio Vamos encantar aqui a espada Com Sharp 1, beleza, já tamo equipadaço, galera Então, ó, eu já vou dropar aqui minha armadura de ferro E vou colocar a armadura de Gilded Armor Que dá a Stranger 2 Ainda a gente tem as poções, galera Então, eu acho que a gente tá muito bem mesmo Cara, eu acho que a gente tá um dos melhores aqui, velho Sério Então, mano, eu já vou esperar aqui só os 5 minutos, né? Que tem pra se equipar A minha estratégia vai fazer Eu acho que eu tô pensando em fazer uma torre, galera Assim, uma torre lá no meio Mas eu não sei se eu faço Eu não sei se é uma boa Eu tô pensando ainda, galera Então, vamos ver o que a gente dá pra fazer aqui Eu precisava de mais um pouquinho de XP Pra gente fazer já Encantar a armadura Só que a gente consegue com esse village, mano A gente tem 5 minutos Então, vamos tentar pegar um pouquinho mais de XP Pra gente... Beleza, já matei aqui os outros Tá, eu preciso mais de um pouquinho Eu já consegui encantar a armadura Consegui encantar já o peitoral Vou encantar já o peitoral E beleza, tá Eu vou tentar pegar mais XP Eu não sei se a gente vai conseguir pegar mais 3 XP Que a gente vai precisar pra encantar toda a armadura Mas encantar o peitoral já é uma coisa boa Que não veio encantar muito bom Tinha que ser, né, véi? Será que esse cachorro é meu? Deixa eu ver aqui Calma Levantar Levantar Beleza Esse cachorro só não veio, senão eu ia matar, né? Porque o bagulho é doido, tá ligado? O bagulho é doido Então, vamos matar essas ovelhas aqui Vamos ver se a gente consegue mais um Eu não sei, galera Eu tô pensando Tô tentando aqui conseguir XP E eu não sei se a gente consegue Eu acho que a gente pode conseguir, hein? Então, bora O Zacton Deve estar perto de alguém Ou perto de mim Eu não sei Ah, está perto do Gull Tá Vamos matar aqui mais ovelhas Eu quero pegar mais XP Nossa, do nada Suja o lobo aqui Beleza Vamos pegar aqui mais XP Porque eu tô precisando de XP, galera XP é muito bom mesmo Não Mais 3 minutos Mais 3 minutos Vamos pegar aqui Mais ovelhas Eu quero pegar XP, galera XPzinho Tá, eu vou voltar lá Porque eu deixei minha mesa de cantamento lá Eu acho que eu posso andar com ela Porque eu não vou pisar mais Tá, tem o Gull lá O Gull tá pegando madeira Eu não sei porquê O Gull tá forte, galera Eu sei que o Gull tá forte Eu não sei, mano Eu falei lá Eu fugi de alguém invisível E eu não vi Eu juro pra vocês Que era o Gull pra mim Sério Era o Gull pra mim Mas Eu tô confuso, mano Sério Então Vamos seguindo reto aqui Eu quero matar mais mobs Pra eu fazer aqui Mais Encantamento Beleza Acho que a gente consegue mais uma Beleza Vamos ver se a gente consegue mais Eu já vou encantar aqui já A segunda parte da armadura Que é a calça Que é a segunda mais importante É importante mesmo É o peitoral Mas o peitoral não veio Encantamento bom Então, mano Vamos tentar pegar aqui mais XP Tem umas ovelhas aqui E tudo mais Então Já vamos pegar É XP das ovelhas E tudo mais Pegamos aqui mais Eu quero pegar mais dois Mas será que a gente consegue mais dois? Eu não sei Então Vamos pegar aqui essa vaca Vamos pegar esse porco Ai, lagô Deixa eu pegar essa ovelha Tá, tô pegando bastante XP, galera Eu acho que a gente consegue ficar full, mano Acho que a gente consegue ficar full em cinco minutos Sério Já A gente tem mais um minuto, um pouquinho E Será que Eu vou tentar encantar pelo menos só a botinha Porque não vai dar pra encantar Outra coisa Eu acho que eu vou encantar O A bota Ou o capacete A bota o capacete A bota o capacete Bota 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 E Protect Beleza, tá Encantamos aqui a bota E tamo Bem, mano Tamo bem Eu vou agora fazer a torre aqui no meio Vamos fazer aqui a torrinha no meio Mas como eu não sou burro, galera Como eu não sou burrinho Eu Aonde eu vou fazer a torre Eu vou Colocar umas aguinhas aqui, tá ligado? Porque Se eu Por acaso cair E alguma coisa Alguém me derrubar Vai ter água aqui embaixo Então Eu não sei se vocês vão perceber o laguinho Que eu vou fazer aqui, ó Beleza Vou fazer um laguinho aqui Bem pequenininho mesmo E vou fazer uma torre Pra cá Aqui mais ou menos Vou fazer uma torre, mano Porque Eu não quero PVP agora Eu tô com dois baldes Então Se eu cair, mais ou menos Eu posso tentar Fazer uma LG Então O bagulho é louco mesmo, galera Vamos fazer aqui Uma torre Não tão grande assim Porque se eu cair Eu posso morrer também Então Vamos riscar Tem alguém ali? Não É uma planta mesmo Então Bora Vamos só fazer a torrinha Aqui E Beleza, tá Deixa eu dar um sol aqui O bagulho é louco Tá, mano A gente tá bem Sério A gente tá muito bem Vamos colocar uma comida aqui E G Já deu cinco minutos Tá GG Valendo Valendo GG Valendo Já tá valendo aqui O PVP, mano E vamos ver Quem vai ganhar Esse bagulho Beleza, galera Tem um cara aqui embaixo, mano Eu não sei quem é Eu não sei Mas é alguém É alguém visível Não vale luck Já avisando aqui Porque o cara tá invisível Não sei se ele tá com luck Ou alguma coisa assim Mas enfim Eu não sei se é o Zack Então Pode ser o Zack Tá, eu tô com medo De descer, velho Tá Eu não sei quem é Não consigo ver o Nick Acho que é o Zack Então Alguma coisinha Alguém Alguém é, né, Pito? Pelo amor de Deus Mas eu não sei quem é Opa O cara fez um arquinho, mano O cara é bom Será que eu vou PVP? Galera Eu não sei Eu não sei se eu vou PVP Eu vou ficar quieto aqui na minha Sem gastar meus itens Tudo mais Porque ela foi ali pro meio da floresta Agora eu tô com medo Tá Eu acho que tem quem tá ali Olha o JP Ah, tá É o Kaique, mano É o Kaique que tá aqui Tá, o JP Eu caio que vai se encontrar, velho O JP O JP Eu caio que vai se encontrar Dá pra ver o PVP daqui, galera Enquanto eles vão tomar conta Das nossas costas aqui Né, vai que vem alguém Beleza, tá Tem dois ali Eu acho que eles vão tirar PVP Não tá correndo Beleza Não sei se eu vou correr atrás dele Eu não sei Eu só tô Eu só tô olhando, galera Eu só tô bizonhando Acho que todo mundo tá com a mesma estratégia De esperar o pessoal morrer, né Porque Agora é louco Deixa eu ver se tem alguém aqui embaixo De mim Vai que tem aqui embaixo Não Ninguém Espera aí, mas rapidão Acabando já Acabando Acabando Tá, cadê o Guman Ele correu, velho Que filho da Ah, tá aqui, ó Então vem Então Então vem Então Vem Então Vem Então Vem Então O Gugu tá correndo já Ele já tá esperto já com o bagulho Eu tô com poção de força também Vem então, filho Vem então Vem então Vem então Vem então O Gugu tá correndo aqui já O Gugu já tomando um combo aqui O Gugu é louco Toma Eu não sei quanto que a minha armadura tá Nossa, já tá na metade já O Gugu já tá quebrando já Ele tá tomando um combo pra caramba, eu acho Mas enfim Calma, eu tô correndo atrás do Gugu Ele vai morrer, vai A pior coisa que ele fez foi pra essa montanha Toma então, toma Boa Matamos o Gugu, galera Matamos o Gugu O Gugu já foi eliminado Boa, mano Já matamos o Gugu O Gugu já tá tomando muito dano mesmo Porque Olha isso, tá Já tamo aqui com as capiroto dele Os caramba quatro Tá Ele tava com duas armaduras, velho Caraca, que filho da mãe Ele tava com duas armaduras Olha isso Nossa, a gente tem reserva aqui agora Beleza Tá, deixa eu dropar Essas flechas Essa espada Caraca, o cara tinha muita coisa Você é louco Tem uma poção de força aqui também Vou pegar isso aqui O dele é tudo regenerativo Regeneration Regeneration Então vamos juntar aqui as coisinhas Que a gente tem Beleza Peitoral Com peitoral Pelo menos a gente assim Já vai ter duas armaduras aqui Pra gente usar, mano Caraca Caraca O Gugu tava muito bem Ainda bem que a gente matou ele Tá Se a nossa armadura acabar A gente já tem uma reserva Então Mano Muito boa isso O Gugu Tipo O Gugu ganhou pra gente aqui O Gugu tava sem derpil O problema é isso A gente ficou sem derpil agora E agora Vai ser fogo agora pra correr Pra fazer essas coisas O Gugu morreu pro JP Eu não sei porquê, né O JP matou Kill grátis no spawn, né Mas Tá O JP tá perto do spawn Então Vamos tentar matar o JP, galera Quero matar o JP Eu tô tremendo isso aqui, velho Tô tremendo Porque eu vou ganhar isso aqui Eu vou ganhar esse negócio aqui O Gugu morreu pra mim já Beleza Já recuperei minha capiroto Que eu tinha gastado Matar alguém Eu vou Beleza Tá É o único que o JP conseguiu matar Tá O que que eu posso fazer Eu vou tomar regeneration Tomar poção de força E Vou pra cima Vou pra cima do Do JP lá, ó O JP tá lá no meio Beleza Vem cá, JP Vem cá, JP Ai, o JP e o E o Isaac não tá ali Então vou ficar quietinho Que aí na minha Eles não tiram o PVP Eu não vou Interfile, galera Porque isso é mancada Porque os dois Tão tirando o PVP Eu não sei Ali tem dois Um já foi eliminado Tá Vou esperar ele tirar o PVP Porque Eu não quero atrapalhar Só que Se tiver outra aí Vou ver quem vai ganhar ali Vai o bagulho Tá Ainda bem que eu não tomei Ainda bem que eu não tomei Poção de Boa Calma Isso não tinha o PVP ali Quando alguém morrer Eu já vou pra cima Eu não quero nem saber O problema é se Opa Zacto Zacto matou o JP Beleza E vamos pra cima do Zapo agora Vamos pra cima Ah, o JP que matou Filho da mãe Nossa Caraca O JP tá muito bem Calma, calma O JP tá muito bom Calma, calma, calma Você é louco Ai, minha maçã Minha maçã Não, não Dá mãe Calma Beleza Calma Deixa eu correr Ai, o Caí O que é que? Calma Minha maçã Tá correndo Calma Calma, calma Calma Deixa eu correr Deixa eu correr, galera Deixa eu correr Troquei a armadura Beleza Agora é de boa Troquei a armadura aqui Que isso que tava atrapalhando a gente Tá Vamos comer aqui uma poção de força Vem então Vem então, Caíque Feira Beleza Vem aqui então Ué, você não tava querendo me matar, filho? Eu tô com reserva Valeu Obrigadão Se eu não tinha ganhado Ai, velho Os caras vão ficar correndo, velho Os caras vão ficar correndo Vem então Vem então, filho da mãe Ué, você não tava querendo me bater? Vem então Vem, 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 vem Boa, matamos GG Tá, já pegamos aqui mais armadura Os caramba tudo Ih, eu ganhei? Será, mano? Tá, o JP Eu não sei se ele morreu Beleza, mano Eu tô aqui com o JP E aí, JP Ui, Pedro Tá nós dois só Ó, você tá bem, velho Sério Sim Ó, já tô indo pra cima já, hein, fi Pedro, deixa eu te perguntar um negócio Você tem capiroto? Fih, infelizmente não Eu não consegui fazer o capiroto Sabe por quê? Porque o... Porque o capiroto... Ai, caramba Eu tô te vendo, Pedro Vem, JP Eu não consegui fazer capiroto, mano Porque pra fazer essa armadura aqui A gente precisa de muito... Ai, caramba Pedropa do céu Você tá muito forte Toma, 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 toma Toma, toma, toma Que isso, Pedro Toma, toma, toma 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 Caraca Calma, calma, calma Calma, calma Não, 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 não Ah, a gente tá pensando muito mais forte que eu Tô não, mano Lógico que não Ai, que tamanho Ai, caramba Pedropa tá correndo de mim Sério Mesmo que o Pedropa tá correndo de mim, velho Eu não acredito Que o Pedropa... Não, velho Caraca Cê é louco O JP jogou muito, velho Cê é louco Beleza, mano Perdemos aqui pro JPJP Você é muito filha da mãe, velho Sério Mano, eu fiquei na miotinha ali Sabe por que eu tava fugindo? Eu tava querendo trocar a minha armadura, velho Não, mas a minha armadura também tava quebrando, mano Se você não tivesse fugido Cê não... Ah, mas tá muito bem A gente já ganhou um hardcore Então não tem problema a gente morrer pra isso Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse hardcore, mano Ficou... Não, desse hardcore não Desse medieval Ficou muito da hora Mano, a gente fez quase 12 poções de força aqui Então, muito bom mesmo Então é isso, galera Se você gostou, já vai deixando seu like Passa o cara do JP que tá na inscrição Que ele... Não, tirou o perfil da hora Que o JP ganhou pela primeira vez na vida dele Então é isso Valeu, falou ruim Fui Tchau